Fala galera, tudo bem com vocês? Eduardo Corrêa de JC Informática para mais um vídeo, mais um vídeo de upgrade de SSD aí galera, hoje eu tô com essa máquina aqui, ele é um Dell Inspiron 142630, ele é um Core 5, tem 6GB de memória e tem um disco rígido, um HD de 750GB, para variar, o cliente tá reclamando de lentidão, tá bom? Então a gente vai tirar esse HD aí e vamos instalar esse cara aqui, um WD Green de 240GB, beleza? Para dar esse upgrade, dar esse ganho de desempenho aí na máquina do cliente, tá? É um SSD muito bom, tem garantia de 3 anos, beleza? Vai melhorar demais o desempenho, lembrando que se você quiser adquirir esse SSD ou outros modelos SATA aí, de qualquer tamanho, 120, 240, até 1TB aí, tem link de vários modelos aí na descrição, tá? Da Amazon, se você comprar por lá, você vai estar ajudando o canal aí, a trazer mais conteúdo de qualidade aí para vocês, tá bom? E se você não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, deixar o seu joinha aí, ativa as notificações, deixa algum comentário, algo do tipo aí, que assim que possível eu respondo, então, sem mais delongas, vamos lá, bora para o vídeo, galera! Então, pessoal, vamos lá, para fazer o upgrade nessa máquina é bem fácil, tá, galera? É um dos notebooks mais fáceis de fazer o upgrade que tem aí, beleza? Primeira coisa que a gente deve fazer aqui é retirar a bateria, tá? Aqui está a bateria, tem duas travinhas aqui que a gente puxa para fora e dá uma levantada aqui, ó. Pronto, está solta a bateria para tirar toda a energia aí dela, não corre o risco de dar algum problema com a placa energizada, tá bom? E aqui nós temos essa tampa aqui com apenas um parafuso, você tirando esse parafuso aqui, ó, você já tem acesso ao HD e à memória aí para poder estar fazendo o upgrade, tá? Tirou o parafuso, você... Deixa eu ver aqui se é para baixo... Agora eu não estou muito bem lembrado, é isso mesmo, só empurra um pouco para baixo, para fora aqui que ela sai, beleza? Aqui nós temos o HD e aqui nós temos as memórias, quem quiser fazer o upgrade de memória também, ele tem... Aqui ele tem um Paint de 4 e um Paint de 2, tá bom? Pelo menos para 8 GB você consegue fazer isso upgrade aí, ele usa memória DDR3, PC3L, tá bom, galera? Então, não esqueçam desse detalhe, quem quiser fazer o upgrade aí, tá? Para fazer o upgrade também não tem muito segredo, você vai empurrar as duas travinhas para fora aqui, ó, do Paint de memória, tá? Só porque eu falei que não tem muito segredo... Essa aqui está mais complicadinha... Nossa, vamos tentar essa aqui... Nossa, essa aqui já está mais fácil, deve estar com algum probleminha essa trava. Empurra as travinhas para fora, tira a memória e então coloca ela inclinada abaixo até ela travar, beleza? Então, vamos aqui para o nosso HD. Aqui dentro, nessa chapinha dele tem um parafuso que a gente precisa tirar, e aqui ele tem essa linguetinha aqui, ó, que a gente puxa para... Para cá, ó, para dentro que ele sai. Levantamos aqui, pronto, inclinamos, tiramos o HD. Vamos tirar os dois parafusos aqui, ok? Tiramos os dois parafusos, tiramos a chapinha que conecta o HD. Vou pegar aqui o SSD de 240 GB WD Green, vamos colocar aqui, novamente, a chapinha. Prontinho, SSD já colocado na chapinha aqui, galera. Para colocar o SSD no lugar, vamos com ele inclinado aqui, ó, para ele entrar lá. Entrou lá para dentro, agora com essa linguetinha aqui, você empurra ele para dentro, para ele encaixar aqui no conector, empurrou, ele encaixou. Agora a gente pode parafusar novamente o parafusinho aqui da chapinha que protege o SSD, beleza? Colocamos aqui, ok? Bem simples, bem fácil, qualquer leigo aí consegue fazer isso. Vamos colocar de volta aqui a tampa, tá? Coloca e empurra ela, ó. Ok, aperta aqui, travou, travou, parafusinho, aqui, fechamos. Vamos colocar a bateria de volta, vai para ela inclinada lá, ó, e aqui, trava para ela reconhecer direitinho. Travou, agora vamos ligar a máquina aqui para ver se reconheceu o nosso SSD, tá? Eu vou deitar aqui o notebook, galera, para a câmera pegar. Ok, vamos ligar a máquina, cadê o power? Está aqui, ligou a máquina, aperta o F2, para ele entrar na BIOS. Entrou aqui na BIOS, galera, a gente já vê aqui, ó, fixe de HDD, WD Green 2.5 240 GB, que é o nosso SSD, beleza? Então, o upgrade foi feito com sucesso. Nesse caso aqui, galera, eu já fiz um clone do HD, que eu tirei desse HD aqui, para o SSD. Então, eu vou fechar aqui, ó, vou dar um F10, vamos dar um Enter aqui, vamos ver se deu certo o clone, se o Windows vai subir normalmente agora com o SSD. Lembrando que eu vou deixar aí no card e na descrição, três vídeos bem bacanas aí para você. Olha como ele ligou muito mais rápido, essa máquina estava demorando quase dois minutos para ligar com o HD. Em menos de 20 segundos aí, ela já ligou para entrar no login aí da cliente para colocar a senha, tá bom, galera? Então, eu vou deixar aí no card e na descrição, três vídeos para você escolher qual você vai querer aí. Um para você aprender a fazer o clone do HD para o SSD, tá? O outro para você criar um pendrive bootável do Windows 10 aí, caso você queira aprender a criar um pendrive para poder formatar a sua máquina, o seu notebook. E um terceiro vídeo bem bacana também, ensinando você a como você formatar do zero aí o seu PC, o seu notebook, desde a do backup dos arquivos até a criação do pendrive bootável e a instalação, propriamente dita, do Windows aí, dos programas essenciais. Se você quiser aprender qualquer um desses três processos aí, desses três vídeos, acessa aí, tá bom? E faz o procedimento que não tem erro, galera. Então, eu vou ficando por aqui. O vídeo foi esse daí. Lembrando, mais uma vez, se você quiser comprar o SSD pelo nosso link de afiliado aí, eu vou agradecer muito, tá bom, galera? Então, vou ficando por aqui. Um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais, galera. Tchau, tchau.